Cara, eu acho que não é errado a gente dizer que o Lakers foi uma das grandes decepções dessa off-season. Apesar do Tini ter conseguido renovar com o LeBron, o que foi ótimo, excelente, foi importantíssimo garantir a permanência do LeBron. Mas tirando a renovação dele, o Lakers não conseguiu nada. O Klay Thompson, que era visto como o grande alvo do Lakers press off-season, assinou com o Dallas, o Lakers não conseguiu ele. O James Harden e o Valanciunas, que também foram listados como potenciais alvos do Lakers, foram para outros times. O Valanciunas foi para o Wizards e o Harden renovou com o Clippers. Então, o Lakers não conseguiu ninguém, não conseguiu nenhum reforço, tirando ali o Brony e o Dalton Knet, que vieram ali do draft. Dois jogadores que podem contribuir, principalmente o Dalton Knet, que tem potencial até para talvez virar titular durante a temporada. Mas que, sabe, não são grandes reforços, passam longe disso, passam bem longe disso. Então, eu tenho muita tranquilidade para colocar o Lakers como uma das grandes decepções, como um dos grandes perdedores dessa off-season. E aí, cara, nesse vídeo, eu gostaria de sugerir uma movimentação que não salvaria o off-season do Lakers, não faria o Lakers se tornar um vencedor, não, não teria esse impacto. Mas, mas, é uma movimentação que poderia ser uma aposta interessante e faria o time entrar na próxima temporada tendo pelo menos ali uma novidade no elenco. Novidade entre aspas, porque a minha sugestão é um jogador que já jogou lá. Mas seria uma novidade, seria um fator novo. Seria um fator novo. E qual que é essa minha sugestão? É uma troca pelo Lonzo Ball, que inclusive foi draftado pelo Los Angeles Lakers. Essa é a minha sugestão, cara. O Lakers buscar uma troca pelo Lonzo, que deve sim voltar às quadras depois de perder as últimas duas temporadas, por conta de uma lesão no joelho. E antes de você me chamar de maluco, antes de você dizer que eu tô doido da cabeça em sugerir uma troca pelo Lonzo, me ouve primeiro. Ouve primeiro, ouça os meus argumentos. E aí depois você me chama de maluco se você ainda permanecer com essa opinião. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu defender a minha ideia. O Lonzo, como eu disse, perdeu as últimas duas temporadas, por conta de uma lesão bizarra e até misteriosa que ele teve no joelho. Ninguém, até hoje, explicou direitinho qual foi essa lesão que ele sofreu. Mas foi uma lesão extremamente grave, uma lesão séria, que precisou de três cirurgias. O Lonzo passou por três cirurgias no joelho, cara. Então, foi algo muito sério. Até cogitou-se a possibilidade dele não jogar mais, dele não conseguir mais jogar. Isso foi realmente levantado. Mas ele deve voltar. O próprio Lonzo tem falado muito aí nas últimas semanas que ele tá pronto pra jogar. Já saiu alguns vídeos dele treinando com bola, treinando ali 5 contra 5. Inclusive, eu tô pra reagir a um vídeo do Lonzo participando de uma run privada. Rolou aí nas últimas semanas. Deve sair hoje ou amanhã. Então, ele deve voltar. Aparentemente, ele tá pronto pra jogar. Imaginando aqui um cenário onde ele volte jogando, vamos lá, metade do que ele jogou em Chicago, eu acho que o Lonzo, ele atrairia o interesse de vários times. E aí, eu acho que o Lakers poderia ser um desses times interessados no Lonzo, até por conta da história que tem com ele. O Lakers draftou o Lonzo. O Lonzo começou sua carreira lá. Beleza, foi trocado. Passou por algumas situações não muito boas lá no Lakers. Torcida vai ano, torcida pressionando muito. Beleza. Passou por coisas ruins, mas também passou por coisas boas. O Lakers foi o time que formou o Lonzo. Então, eu acho que por conta desse histórico aí, eu acho que o Lakers teria sim interesse no Lonzo, caso ele realmente volte a jogar algo próximo do que ele jogou lá em Chicago, onde ele voou. Apesar de ter jogado pouco, foram só 35 jogos ali naquela temporada, cara, o Lonzo jogou muito. O Lonzo vinha sendo um dos melhores jogadores daquele Bulls. E ele vinha sendo tão importante no time, que foi a partir da lesão dele que o Bulls, cara, desmoronou. O Bulls nunca mais conseguiu repetir o que jogou naqueles 35 jogos. Muito por conta da ausência do Lonzo. Então, imaginando aqui um cenário onde ele volte, se recupere e jogue algo próximo do que ele jogou no Bulls, eu acho que sim, muitos times vão ter interesse em buscar uma troca por ele, incluindo o Lakers, cara. Eu acho que o Lonzo chegando no Lakers bem recuperado, ele chegaria sendo o melhor armador do time. Eu não tenho dúvida alguma de que, recuperado, o Lonzo é um armador melhor do que o D'Angelo Russell. Principalmente na questão defensiva, na questão até de criação de jogo, playmaker. Pra mim, o Lonzo é muito melhor do que o D'Angelo nesses quesitos. E como arremessador, é importante lembrar que o Lonzo melhorou muito, viu? A galera pode ter aí no imaginário aquele Lonzo do começo do Lakers, onde ele tinha uma mecânica toda esquisita, onde o arremesso dele não caía. Ele melhorou muito. Desde ali do Pelicans, o arremesso do Lonzo melhorou. Portanto, que nos 35 jogos em Chicago, ele chutou pra 42% pra 3%. Então, o Lonzo melhorou muito como chutador. Melhorou muito. Então, eu não tenho dúvida alguma de que ele, chegando no Lakers bem recuperado, ele é o melhor armador do elenco. Ele é o melhor armador. E eu acho que até em termos de encaixe, ali com o LeBron, com o Anthony Davis, ele seria uma opção melhor do que o D'Angelo, que tem sim suas qualidades, fez sim uma ótima temporada regular. Mas é um jogador que compromete em várias áreas do jogo. D'Angelo é um a menos na defesa. É um jogador que, trabalhando sem bola, não te entrega quase nada. Entrega quase nada. E é um cara que monopoliza demais o jogo. O Lonzo, ele passa muito bem a bola. Ele não precisa estar toda hora com a bola na mão pra render. Não precisa. Não precisa. Então, eu acho que, como jogador em si, como encaixe pro time, jogando ali com o LeBron e o Anthony Davis, eu acho que o Lonzo seria uma opção melhor do que o D'Angelo. Claro, tem que ver a questão física. Tem que ver o quão recuperado ele realmente tá. Tem que ver a questão da falta de ritmo de jogo, porque são duas temporadas sem jogar. É muito tempo. É muito tempo. Então, tem todas essas questões. Mas, num cenário otimista, mano, ele chega pra ser titular. Ele chegaria pra ser titular. E, considerando todas essas dúvidas que tem aí ao redor dele, e considerando também o fato de que o Bus fechou aí com o Rebuild, né? Tá fechadaço com a reconstrução, eu acho que seria simples pro Lakers conseguir o Lonzo numa troca. Acredito que seria só questão de bater salário. E isso é fácil. É só pegar o próprio D'Angelo, que tá totalmente desgastado com a torcida. A torcida não quer mais ver o D'Angelo nem pintado de ouro. É só pegar ele, junta ali um esquifino, que você bate o salário do Lonzo. que é coisa de 21 milhões. Ele ativou a player option dele. Então, ele tem 21 milhões de dólares pra receber nessa temporada. E, na próxima, ele será agente livre e restrito. Será irrestrito. Então, eu acredito que é só questão de bater salário que o Bus manda o Lonzo. Que o Bus troca o Lonzo. Então, eu acho que é um movimento que seria, sim, interessante. Eu vejo, sim, o Lonzo agregando nesse time. E eu acho que seria uma boa aposta. Porque, vamos lá. Entre o... Você, torcedor do Lakers, eu quero que você me responda. Entre o Lakers, entrar na próxima temporada com o mesmo time, com o D'Angelo e todo mundo ali, e entrar na temporada tendo ali um Lonzo, tendo ali um fator novo, o que você prefere? Eu, se fosse torcedor, cara, eu prefiro muito mais que o Lakers aposte no Lonzo do que, mano, entrar na temporada com o mesmo time, com o mesmo elenco. Eu prefiro. Porque, se der errado, mano, beleza, paciência, mas pelo menos se livrou do contrato do D'Angelo. Pelo menos conseguiu se livrar do D'Angelo. Que já, já, já é bom. Que eu acho que já é bom. Então, se der errado, ainda tem a parte boa de ter se livrado do D'Angelo. Mas, se der certo, cara, o Lakers pega um armador que, defensivamente, e criando ali, passando a bola, é um dos melhores da liga. Saudável. Saudável, ele é um dos melhores da liga fazendo isso. Entendeu? Então, eu acho que é uma aposta boa, interessante, tem risco. Tem risco. Pra caramba. Mas, eu acho que vale a pena a aposta, mano. Vale a pena a aposta. É uma aposta que eu faria e tá fácil, mano. É só, é só bater salário. Eu acho que é só bater salário que o Buso libera o Lonzo. Entendeu? Então, fiz aqui compartilhar com vocês essa minha, 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 sugestão aí de movimentação pro Lakers. Eu entendo que muitos vão achar uma loucura, muitos vão achar que eu tô maluco, mas eu realmente acho que é uma ideia interessante, que é uma movimentação que deveria estar aí no radar do Lakers. Então, quis aqui compartilhar com vocês esse meu pensamento e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham uma boa? Acha interessante? Você concorda que o Lonzo, saudável, chegaria no Lakers sendo o melhor armador do time podendo ser titular? Eu não tenho dúvida em relação a isso, tá? Eu não tenho dúvida em relação a isso. E você? Comenta aí. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.